Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia. Agora sim a gente entra na questão da adolescência, né? Aproveitando, lembrando que nós temos um encontro, um evento, né? O Encontro de Mães, Meu Adolescente, que acontece no dia 25. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, porque agora eu quero entrar um pouco no dia a dia dessas mulheres com os seus adolescentes. A gente falou dos três, né? Homens, né? Adolescentes. Como é que é isso pra você? Porque tem aquele ditado, né? E tem aquela frase, aborrecente. É aborrecente? Como é que é isso? Então, o primeiro filho, coitado, né? Sempre é ali, a experiência que a gente pega, né? A adolescência dele foi muito difícil, porque realmente éramos pais de primeira viagem, né? Então, ele é um menino, sempre foi um menino muito tranquilo, mas foi adolescente, né? E com toda essa questão da adolescência, lógico, né? Foi difícil, né? Mas é diferente dos outros dois, né? A gente aprende a cuidar de um adolescente? Aprende, aprende. Aprende porque nessa corrida, e desculpa, eu vou sempre voltar nela, porque é nela que eu fiz um trajeto muito bonito e fácil, né? Eu entrei num grupo que era só de corredoras mães, só participava corredoras mães. Então, ele me ajudou muito, que tinham psicólogas médicas, donas de casa, faxineiras, todas, era um grupo muito plural, muito bonito. Ajudou em que sentido? Ajudou no sentido da troca, né? Porque, como a gente estava falando, mulher fala mesmo, né? Então, se eu sei que a gente corre na mesma corrida. É psicóloga, a gente conversa. Nós tivemos muitos eventos também, em vários assuntos, né? E, então, assim, eu conheci a disciplina positiva através desse grupo. E isso me ajudou muito, né? Foi, assim, um marco na minha maternidade. O que é disciplina positiva? Nossa senhora, eu nem vou falar. Não, em geral. Você quer passar para a Ana? Eu não sou especialista em disciplina positiva. Não sei se eu me autorizo, não. É uma forma de educar e de compreender que não passa pela punição e nem por enfrentar os desafios olhando o que está faltando. Mas você vai sempre tentar ver qual é a possibilidade, qual é a positividade. Não tem essa coisa da positividade tóxica, não. É de uma positividade possível para você fortalecer a potência que tem naquele sujeito. Boa. E aí estabelecer o diálogo, né? Porque a violência, ela não dá diálogo, né? Principalmente a mediação que fica mais potente, eu acho. Porque ela acolhe mais o outro. É a palavra escuta, né? O que é escuta? A gente fala demais dela, mas eu tenho impressão que a gente mais ouve do que escuta, né? E na adolescência é isso que a gente precisa, né? Só que pega essa questão do meu adolescente, né? O meu adolescente interno. Então, a disciplina positiva me ajudou nisso. Porque eu revi a minha adolescência e ajudei meu filho. Eu comecei a escutar. Tanto é que eu estudei muito, né? Não sou especialista, mas assim, foi uma questão muito importante na adolescência dos meus filhos. Porque pelo primeiro já mudou o olhar, né? E eu achava essa questão da toxicidade, né? Eu falava, gente, não é possível. Eu não vou falar para o meu filho molenga assim, ah, queridinho. Parecia que era isso. Mas aí eu fui... Ainda mais com o homem, né? A educação é muito violenta, né? Com o homem, ele exige que a mãe, pelo menos comigo, né? Que você tenha uma posição mais dura, né? Mais firme. Não dura, né? É firme. Que a gente confunde com dura, né? É violenta. Não é isso, né? E a minha sorte é que eu já tenho esse tipo de personalidade, né? Então, sim, foi tranquilo. Porque eu não deixei de ser uma mãe amorosa, mas também não fiquei... Ah, queridinho, faz o que você quiser. Positividade tóxica, é isso que a Ana falou, né? Exatamente. Porque muitas pessoas ouvem falar da disciplina positiva e acham que é isso, né? Passar a mão na cabeça por tudo que o filho faz de errado ou certo e acaba estragando, né? Segura aí, Renato. Olha só. Ana, você falou da escuta. Eu queria voltar nessa palavra aí. O que é a escuta? Eu acho que essa interação, assim... Todo pai tem aquela vontade de fazer o melhor. Mas a gente vive nesse pêndulo, muitas vezes, de não querer ser... Ao mesmo tempo, frustrar e machucar e, ao mesmo tempo, acolher demais essa escuta que, entre aspas, é mimar, chega para o mimar. Então, assim, esse equilíbrio... Eu acho que nós pais, hoje, a gente tem que fazer mesmo esse mergulho. A gente tem que se conhecer, a gente tem que se revisitar, revisitar a nossa adolescência. Por isso que o livro foi tão bom para mim. Porque eu já tinha um manejo de sala de aula de muito tempo com adolescente, mas... É diferente, né? É diferente. Quando é nosso filho, é diferente. É. Muitas coisas me ajudavam, mas, assim, é diferente. Então, assim, você tem que se revisitar para ter essa acolhida. Porque eu acho que você tem que acolher, você tem que validar e, ao mesmo tempo, pôr um limite, pôr um ser firme. Porque é diferente eu ter a escuta e eu ser permissiva. Então, hoje, esses conceitos são, muitas vezes, confusos para os pais. E o adolescente aproveita muito disso também. Eles são muito espertos, assim, como as crianças pequenas. E ele vai manipulando, muitas vezes, com isso e vai jogando com os nossos sentimentos. Quer dizer, muitos pais, hoje, não suportam ver os filhos frustrados. E, quer dizer, então, como que é a gente dar esse acolhimento, dar esse escuta, esse olhar de... Eu estou enxergando aquele indivíduo, as demandas, da... Eu não vou dar conta de tudo, né? Não. Eu não sei esse caminho, né? Isso é uma coisa que eu sempre falei com minha filha, assim, eu faço o meu melhor e procuro o seu mamãe melhor a cada dia. Mas eu também vou errar. Eu não tenho. Quer dizer, eu procuro instrumentos, mas eu não tenho um... Eu não tenho um Google Maps aqui, não. Não, não. Não é simples, assim. Nós vamos trilhando isso junto. E quanto eu aprendo, né? Com todas as dificuldades, os desafios e as situações que ela apresenta, assim. E perceber o que é, realmente, de fato, ali que ela demanda. O que eu posso apoiar sem também massacrar, sem ser aquele autoritarismo, sem abafar o indivíduo ali que está... Está formando a sua personalidade, né? Ele precisa, né? Ele precisa, né? Marcar o terreno, né? Ele precisa. Então, assim, o autoconhecimento, tanto pra mim foi muito importante, como pra ela. Tá. É fundamental, porque isso, acho que fortalece. Eu tenho que me conhecer e ela tem que se conhecer. Ela tem que saber quem ela é, quem ela deseja, o que ela deseja ser, pra onde ela quer se direcionar. E eu tô ali pra apoiar e pra formar mesmo. Mas é uma relação, assim, é um limite delicado, né? É. E um serve pro outro, né? Porque são diferentes, né? Exatamente. Olha, Cláudia, vamos entrar, vamos ajudar aí. Olha, eu tô aqui escutando, tô muito emocionada com a fala de vocês dois. Que beleza que é, gente, que beleza que é ser humano em travessia, né? Que bom. E eu fiquei lembrando aqui, enquanto eu tava escutando vocês, de um texto que eu escrevi pro Instagram do livro do meu adolescente, que é quando você corta o seu filho, você tá podando ou amputando. Porque o jardineiro, ele olha a planta e ele faz algumas podas com a certeza de que outras áreas vão se... Outra... que a planta vai crescer com mais força pra um outro lado. Ele não se exime de alguns cortes, mas ele faz aquele corte, aquela poda, pra fortalecer o crescimento daquela planta. É muito diferente de quando a gente faz amputação, que você corta porque tá podre, que você corta porque não serve, que você corta porque é muito ruim, tem que eliminar. E a tarefa educativa, assim como a tarefa do jardineiro, é fazer cortes, mas na certeza e na intenção de que aquilo é pra florescer e pra crescer. E eu acho que a adolescência, esse desafio adquire, né? Uma outra característica, porque é um corte de uma planta maior, que tem mais ramos, que tá querendo crescer pra lados que talvez você, enquanto jardineiro, não achava que era o lado que esse, a planta tinha que crescer. E que você vai tendo que ter essa escuta e essa habilidade, que não é fácil. Por isso eu acho que quando vocês trazem, assim, o grupo de corrida e a busca do autoconhecimento, que são esses espaços de rede, de troca, pra olhar pra si, pra se escutar e pra se construir enquanto mãe, porque a gente não para de se construir enquanto mãe. Meu filho mais velho vai fazer 10 anos daqui a 15 dias e pela Organização Mundial de Saúde ele vira adolescente, né? Na tabela... É, e eu já observo, eu já observo, eu tô cantando lá em casa, tu vens, tu vens, que eu já escuto os teus sinais o dia inteiro. Um pouco de música ajuda, né? Eu já observo as mudanças dele nítidas, nítidas. Eu falo, gente, olha o adolescente chegando aqui, olha o adolescente chegando aqui. E a gente tem que... e eu fico pensando nisso, assim, né? Como também tá com a clareza de que eu vou ser mãe de adolescente pela primeira vez, eu sou psicólogo de adolescente há anos, eu trabalho com juventudes e adolescentes há mais de 20 anos, mas eu vou ser mãe de adolescente pela primeira vez. Então, também isso me interpela nessa solidariedade de escutar vocês, nessa beleza da busca contínua, porque não passa. O papel de mãe não é um papel, assim como o papel de pai, que passa. Que, ah, pronto, já estou plena, já estou resolvida. Ele permanece em atualização e em necessidade de mudança. Comunicação com adolescente, me parece que é um grande problema aqui, né? Sim. E aí, o que chega pra você? Olha, a comunicação com adolescente, eu acho que ela, às vezes, é dificultada quando os pais não se conectam com o presente. E eles começam a conversar com os meninos, assim, porque no meu tempo... Porque na minha adolescência, na hora em que você começa a falar com os meninos, porque eu no meu tempo... Acabou. Acabou, né? Porque eu acho que não é que as experiências das pessoas mais experientes não tenham valor. Elas têm. E a gente precisa de cada vez mais valorizar e fortalecer as experiências construídas e as sabedorias que a experiência e a trajetória dá. No entanto, quando você olha para o que uma outra pessoa está vendo, desqualificando o que ela está vivendo, em nome da sua experiência... Boa. A troca se quebra. Legal isso. Porque o que você viveu na sua adolescência pode ser útil. Pode. Para você orientar seu filho adolescente. Que legal isso. Desde que não seja uma lente que desqualifique o que ele está vivendo e coloque o que você viveu como que era bom. Boa. Aí que quebra. Porque aí o menino fala assim, bom, o seu tempo já passou, eu não tenho como viver no seu tempo. Se o que você tem para me contar é que o seu tempo era bom e o meu de hoje é ruim, só lamento, vou me fechar. É, porque ele também só tem o tempo dele. É, o tempo dele é hoje. É hoje. E nós também, de todo mundo. Paulinho da Viola, o meu tempo é hoje. É, o passado me habita, mas eu não habito no passado. É. É. Então rever a nossa adolescência pode ajudar um pouco? Não nesse sentido de no meu tempo, mas o que pode ajudar? Sabe, eu sou a rainha das metáforas, né? Vamos embora. Que eu adoro. Eu acho que quem dirige carro sabe que para a gente andar para frente, a gente tem que olhar no retrovisor. Mas se você só olhar para o retrovisor, você bate o carro. Então, eu acho que esse também é o equilíbrio tênue da direção da vida e da direção da educação. Você tem que olhar no retrovisor para o passado, para a sua própria adolescência. Mas se você só... Mas você precisa olhar para a frente. Você precisa olhar para o que está vindo. Você precisa estar atento ao que está ao redor. Então, eu acho que essa experiência de revisitar a própria adolescência, de revisitar o próprio passado, isso é essencial para as manobras arriscadas que muitas vezes você precisa de fazer ao educar. Ótimo isso. É muito legal isso. Porque também você não dirige sozinho na avenida, né? Sim. Surgem outros carros, surgem obstáculos, né? Vai mudando, é dinâmico. É dinâmico. Quando fala assim, adolescência do envelhecimento, o que quer dizer isso? Isso tem sido uma discussão, assim, especialmente que a Cris tem trazido dentro do nosso coletivo, assim. A Cris Guerra e a Cris Passa. A Cris Passa, é. A tentativa, né? Dessa momento, assim, de que é o início de uma percepção do envelhecimento, é mais uma transição, né? Que está aí dos 50 aos 60, e que a pessoa também não está totalmente dando conta de que já está na velhice, mas que está numa fase intermediária. A adolescência é, muitas vezes, essa fase intermediária entre momentos. E eu acho que é legal a gente pensar, assim, o tanto de fases intermediárias que a gente vive o tempo inteiro. Mas dar conta dessas transições, eu costumo dizer que, às vezes, no consultório, eu preciso de facilitar os pais a acessar transições outras que eles fizeram. Transições de carreira, transições de cidade. Relacionamentos, né? Quando eles se conectam com as aprendizagens das transições, eles são melhores pais de adolescente. Olha só! Então, é um adolescente idoso cuidando do adolescente jovem. Ou cuidando, não. Acolhendo. 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 Muito bom. Ana Paula, vamos lá. Terapeuta sistêmica, terapia sistêmica. Constelação, é isso? Isso, é constelação. Quer dizer, eu me formei na federal em pedagogia. Fiz psicopedagogia. Trabalhei com sala de aula. Tive uma escola de educação infantil, séries iniciais. Trabalhei muitos anos em sala de aula. Depois fui gerente de relacionamento de grandes redes. Fazia muita formação, capacitação para professores e tudo mais. Mas quando a minha filha, já no colégio, no segundo ano, assim, eu achei meu marido viajava demais, que trabalha com comércio exterior. E eu também viajava demais para atender clientes no Brasil inteiro. E eu falei, gente, tem que ficar mais aqui, porque precisa esse dia a dia, assim, e não dá para ficar... Você tem só ela? Eu tenho só ela. Sim. E aí eu falava, vou voltar para pôr o pé na escola. Voltei para o trabalho... Geralmente é a mulher, né, gente? É. Geralmente é a mulher. É. Mas foi uma necessidade minha. Sim, sim. Mas é uma necessidade muito forte da mulher também, mas eu não sei se... Porque o meu marido, ele achava, ele é muito mais racional. Então ele achava que estando tudo organizado, assim, os horários dela, atividades. Na época dela, criança, não tinha celular com o mundo disponível para criança. Mas, assim, ela fazia maria arte ofícia, ela fazia natação, ela fazia... Então, assim, estando isso tudo ok, vai, entendeu? E a gente contava com mãe e sogra dando um suporte. Claro. Uma rede de apoio. É. Mas tem coisa que é pai e mãe. Eu falava, gente, rotina. Menino, gente, dá a volta em avó, entendeu? Assim, tão fácil, né? Para criar rotina, para criar isso, para... Eu tenho que olhar de perto, né? E daí voltei, trabalhei muito com produção editorial em redes grandes. Fiz uma... Escrevi uma coleção de educação infantil para uma rede. Consegui ficar mais fixa, né? Em Belo Horizonte, em casa. E daí quis voltar. Eu tive necessidade de voltar para a escola. E voltei para a sala de aula. Quis voltar para a sala. Depois, né? Eu já transitei em coordenação, mas quis voltar para a sala e viver essa rotina. E eu adoro sala de aula. Adoro. E aí eu acho que foi bacana, porque eu acompanhei isso muito de perto, né? Da minha filha, assim. E foi importante para mim. E a constelação familiar. Pois é. Aí, quando eu... Antes da pandemia, eu tive um herpes zóster muito violento. Aqui pegou meu trigêmeo, fiquei sem enxergar há um tempo. E foi... Mas ficou muito nervo. Então, eu não conseguia dar aula. Porque um gatilho dele inflamar, era eu falar... Eu dava aula de sete e meia da manhã até seis e quarenta da tarde. Puxa. De manhã eu tinha janelas, mas à tarde eu trabalhava com ciclo. Então, o aluno... Eu trocava o aluno, mas eu continuava. Isso. Então, não tinha condição. Era realmente um gatilho. Eu morria de dor. E... Na verdade, é um sinal do seu corpo para você dar uma parada, né? É. Mas a cicatriz foi uma... Levralgia pós-herpética. Então, eu... Assim, demorou muito para ficar bem. Aí entrou a pandemia. Aí entrou a pandemia. Logo no começo, eu fui levar uma tia que caiu, deficiente, foi para o hospital. Peguei Covid. Quando não tinha recurso algum, todo mundo morrendo de medo. Minha Covid demorou quase dois meses. Nossa. Fiquei internada um tempo. Ganhei de presente, né? O livro. Nasci medo desse livro. Que foi realmente um momento importante para mim e para minha filha. Porque... Quem te deu de presente? É o seguinte. Eu fiquei sabendo do livro. Comprei o livro. E ele chegou na minha casa. Eu que levei. Ah, que lindo! A altura levou em casa, Renata. Você já viu isso? Na pandemia, a gente entregava. Na pandemia, a gente levava. Isso, para não perder os vínculos, né? E é isso. Aí, meu marido deixou na porta do quarto, né? Que abria a porta, deixava tudo lá para vir. Aí eu peguei e mergulhei, realmente. Porque foi, assim, maravilhoso para mim a vivência. E é o que eu falei, assim, era um vínculo que eu tinha com a minha filha. Porque ela ficou com muito medo de eu morrer. Sim. Ela, assim, foi um... Ela teve Covid também? Teve, mas muito mais leve. E meu marido também. E eu que fiquei com uma Covid mais... Não, cada um ficou... Quando os três pegaram, o médico falou, pode abrir a porteira aí. Mas eu que fiquei com maior comprometimento pulmonar. Eu que fiquei internada. Então, assim, era uma janela de diálogo. A gente era um respiro, era oxigênio na alma da gente. Assim, você não tem ideia do que esse livro me fez bem e bem para ela. E era, assim, um ponto de interseção, assim. Eu fico realmente arrepiada e emocionada. Porque, assim, você fica como... Eu tinha medo de dormir. Porque o tempo que eu passei no hospital, de 15, 15 minutos, ia uma enfermeira ver como é que eu estava. E eu via gente que... Daí, estava bem, assim, todo mundo falando que estava normal. Daí, aí, ia passando a maca para o CTI, né? Sim. Aí eu falava assim, mas a pessoa estava... Não, a pessoa não estava... O monitoramento, assim, era... Constante. Era uma enfermeira na frente de cada quarto. Eu cheguei em casa com medo de dormir, gente. Sim. Eu nunca tinha tido isso. Porque eu falei, não tem ninguém aqui. Se eu piorar... Medina de oxigenação, tempo inteiro. Se eu piorar, quando eu acordar, vai dar tempo. Já pode citar. Qualquer... Então, assim, foi oxigênio na alma da gente. Assim, você não tem ideia. Em que ponto? Vamos dar um exemplo para a gente, assim. Ah, a gente revisitar situações do adolescente da gente. Eu registrar. Aí eu mandava para a Carol. E aí ela... É um cartãozinho. É, porque tem as atividades. Tem cartões no livro. É, e o cartão te desafia, te convida para você lembrar de você nessa fase. Você vai elaborando as suas emoções. Olha que legal. Tem um cartão aqui que eu acabei de tirar. Espelho Nosso. Corpos e padrões. Vá até uma banca de revista com seu filho. Veja todas as capas das revistas junto com ele. Peça para que ele fale sobre como o corpo da mulher é representado em cada capa. Observe também a forma como os corpos masculinos são representados. Converse com seu filho sobre construção de padrões e sobre diferenças. Ajude-o a enxergar que há tecnologia atrás daquelas fotos e que nenhum corpo é tão perfeito. Conte a sua história com o seu próprio corpo, a seu filho. Diga para ele como é a experiência de viver no corpo agora e como foi na adolescência. Olha só. Renata, eu vou te passar aí. Eu acho que esse cartão é legal, né? É. Três homens adolescentes. Mas é interessante por causa do corpo feminino, né? Olha que legal. Leva para a banca de revista. A gente fez um caos, aquela confusão e aquela assim... Eu falo que eles estavam com muito medo de eu morrer. Porque meu marido fez uma promessa de eu nunca mais ele vai reclamar em viagem de eu tirar a foto e de eu comprar. E assim, não tem um prazo. Não é um ano, dois anos. Eu falo assim, ele fez no dia de uma morada e eu estava internada, né? Aí eu falo assim, gente, realmente esses dois, eles já estavam com muito medo mesmo. Eu também estava, mas assim... Você também tem nada, né? O ponto de vista deles é diferente. Se coloca no lugar dele, né? Imagina. Quando ele falou disso, eu falei, nossa, Gustavo, então realmente você achou que... Sim. O pânico era legítimo, né? Mas a gente não tinha notícias, né? Não tinha vacina ainda. Não tinha nada. Nada. E aí, era um encontro com a minha filha, né? Eu mandava o WhatsApp para ela, gravação, ela mandava para mim. Ou quando eu estava em casa... Você usava os cartões como motivação, é isso? E aí ela, entendeu? Eu ia para lá, era um ping-pong, que foi assim, foi realmente um bálsamo ali. Foi assim, um oxigênio para a gente, que é importante demais. A partir disso, presta atenção, eu já tinha feito formação em programação neurolinguística muito tempo atrás, para contribuir no meu trabalho e tudo mais. E na formação, na PNL, a gente tem um pouco de constelação familiar. A partir disso, eu fui mergulhando, fui resgatando. Aí voltei, refiz a PNL, fui fazer formação em terapia sistêmica. Eu já tinha feito psicoterapia muito tempo atrás. Então, foi assim, eu acho que foi abrir uma janela para mim. Uma não, várias, né? Várias, né? Pelo jeito que você falou. E elas continuam abertas, né? Continuam. Você não para, né? Você gosta de estudar. Adoro, adoro. Muito legal. E muito... Então, assim, foi a partir disso. E, assim, adolescente na época da Covid. Então, assim, foi... Lá em casa foi... Foi interessante, assim. Depois desse perrengue. Depois desse perrengue. É isso. Foi bem interessante. Renata, como é que foi na Covid com os adolescentes? Foi. Ufa, passou. Foi, passou. Graças a Deus. Porque eles vieram para dentro de casa, né? Exatamente. E adolescente dentro de casa, ninguém... Vamos lembrar da gente? Vamos fazer esse esforço que a Ana pediu? Você imagina, você ficar dentro de casa, dois, três, quatro meses, né? É, é muito... Foi muito tenso, lógico, né? Tinha toda essa questão do medo, né? De contaminar. Do desconhecido. Isso. Porque a gente não sabia como que o organismo ia reagir, né? E nós ficamos... E tinha esse problema da convivência, né? Exato. E nós ficamos... Nós quatro ficamos trancados. Nem, assim, no passeio de casa a gente saiu. E meu marido só que saía para trabalhar a si mesmo depois de dois meses, né? Então, foi bem traumático, porque conciliar, né? Todo o trabalho de casa, o trabalho... A escola. A escola, né? Será que está estudando, não está? Está prestando personal? E, assim, os meninos tinham muita... Os dois menores, foi bem complicado, porque eles não tinham vivência com computador. Nem celular. Então, assim, eu fui obrigada a apresentar isso para eles, né? Então, assim, foi terrível. Que era tudo que a gente não queria, que a gente brigou com o primeiro, que, né? A questão do limite e tudo, de repente, não tem outra maneira de estudar, né? Então, foi bem complicado. Ou seja, Ana, o mundo muda, né? O carro está girando ali no meio da... Não tem como parar, né? A vida se cria e ela se pede a renovação e ela pede que a gente olhe e se reinvente. Não tem saída, é só movimentar. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, eu preciso ir para o intervalo, né? O tempo aqui também não para. E daqui a pouco a gente volta no último bloco. E aí nós vamos falar mais sobre o evento que acontece agora, dia 25 de março. Tá bom? Valeu.